vamos lá meninas temos hoje a pintura do são joão né do santo são joão santo católico e aí a gente vai vamos ver as nossas tentas né as quais são as tentas que nós vamos usar vamos usar preto branco clareador cinza claro ou cinza lilás azul bebê azul celeste salmão bebê amarelo pele verde pinheiro verde musgo verde pistache laranja marrom vinho siena natural rústico rosa chá vermelho tomate azul ceruleu amarelo ouro e caramelo essas são as coisas que nós vamos usar é para a gente começar vamos fazer logo o fundo da nossa pintura então nós iremos usar o clareador com pincel largo né número 18 certo clareador com azul bebê iremos colocar um pouquinho de azul celeste o céu será um céu de dia não será um céu de noite tá e aí a nossa linha do horizonte não tá marcado aqui mas tem essa cerca que tá delimitando o nosso local de céu e chão certo então vamos lá e aí vamos lá vou colocar em cima da cerca o clareador e aqui tem um pedacinho olha nesse local aqui ó faz parte da cerca e aí nós vamos pintar aqui aqui tem um pedacinho pequenininho e aqui também aqui também ó certo esse pedaço tem que passar a linha da bandeirinha a bandeirinha a bandeirinha a bandeirinha nós temos que passar o clareador certo e aí vamos lá coloque clareador ao redor do contorno da mão dele não cuidado para não pintar a faixa da cruz clareador deixa largo circula a cruz nossa você tem muita sorte prestem atenção nessa frase que o leandro vai dizer sorte é o nome que o vagabundo dá o esforço que ele não faz sorte existe sim eu não controlo tudo eu não sou Deus eu não controlo tudo o que vocês estão escutando é Leandro Karnal falando histórias motivacionais para fortalecer o nosso pensar a gente aprender como a gente deve se comportar na vida que às vezes a gente tem amigos ou pessoas que a gente conhece de longe que faz cada coisa tão absurdo né pronto vamos lá vou usar agora o pincel número 12 para colocar o azul bebê a partir da cerquinha da cerca pinta a cerca pinta esses pedacinhos que estão aqui cuidado para não pintar o braço quase que eu pinto o braço agora esses pedaços aqui de azul bebê e aí você pinta uma boa parte pinta esse pedaço todo porque faz parte do céu vou pegar o pincel de volta o pincel largo de número 18 e vou suavizar certo e aí a gente coloca agora o azul ainda eu vou colocar o azul celeste em cima do azul bebê eu não vou colocar ele puro não senão ele vai ficar muito forte então eu estou passando logo o azul bebê para justamente depois colocar o azul celeste por cima dele ele vai ficar um pouco mais suave eu tenho que parar aqui porque depois daquele pedacinho aqui não tem mais clareador então eu não posso passar a tinta onde não tem clareador se não vai formar uma mancha muito forte aqui tem uma entradinha aqui tem outra aqui tem essa entrada entre duas bandeiras aqui tem um pequenininho aqui aqui tem um pequenininho e aí quem lembra dessa personagem é uma pessoa experiente essa hiena um desenho animado da década de 60 e 70 a hiena rádio ficava dizendo ó vida ó céus ó agora eu vou pegar o pincel do número 18 largo e vou começar a colocar o azul celeste na parte de cima veja que eu só sujei a ponta do meu pincel posso até ó tirar o excesso para começar a colocar na parte de cima veja que já foi bastante azul e eu já vou começar a espalhar esse azul onde eu coloquei em toda a parte de cima do céu vou entrar aqui aqui tem um espaço menor claro é melhor não não passar veja que a mesma coisa eu faço com o pincel menor tiro todo o excesso ainda tiro na mão ou tiro no tecido faço essas entradas com um pouquinho do azul azul celeste veja que eu só estou colocando na parte de cima do céu e aqui eu tenho que diminuir esse azul o azul celeste não pode ir lá para baixo tá para essa parte aqui ó então eu vou colocar vou passar o azul o pincel largo número 18 para suavizar mais ainda e aqui está o céu aqui clarinho médio e aqui mais escuro é assim que será todo esse esse céu aqui tá bom vamos continuar lava o pincel de número 18 você vai continuar colocando o o clareador aqui dentro da auréola aparece o fundo centenas de milhares de reais e vai ouvir a frase eu te odeio filho não vale a pena casar não vale a pena porém se nossos pais não tivessem sentido esse otimismo como se sentem um de nós estaria aqui hoje é verdade mais uma vez um conselho forte e coloquem na cerca pente toda a cerca a cerca que está delimitando todo o local do céu do céu e do chão então vamos usar o pincel de número 12 para colocar o azul bebê continua aquele mesmo processo do início vou pintar logo aqui dentro não não sabe o que vai enfrentar Mas estará melhor que quem não quiserem isso. Não sei onde estaremos aqui. Não sei onde estaremos. Vejam. Em nenhum momento na gravação de história e filosofia, em nenhum momento fazendo uma estrada, um doutorado, estudando fora, eu imaginei que um dia eu teria a hora de falar para essa plateia. Então, o número 11 é só, mas em nenhum momento. Estudar. É incerto. De que há dois, três ou quatro anos governavam este país e tinha uma renda maior que todas são de nós juntos. Hoje está tendo uma hora de sol em Curitiba. É sempre um excelente. Porém, vamos transformar essas palavras. Só se vamos passar por uma experiência que eu trouxe até aqui. E aí, pego o pincel de número 18. Suaveza de leve, como se estivesse espanando mesmo, tá? E aí, volta com o pincel de número 18 e começa a colocar o azul celeste. Só na parte de cima aqui. Então, eu vou limpar o pincel, tirar o excesso, para poder começar a colocar o azul celeste. Hoje pegou o professor, porque já errei bastante. E o Leandro é errar humano, ele diz também. Eu erro bastante para poder acertar. Então, a gente só chega onde a gente quer, quando a gente tenta. Mesmo sabendo que pode errar, a gente vai acertar um dia e vai melhorar bastante. Então, eu, como professor de pintura e desenhista e cozinheiro, como eu sou, formado pelo Senac, a gente sempre tem que tentar, mesmo sabendo que pode errar. Se errar, a gente se levanta, a gente faz de novo até acertar. É isso que a gente tem que fazer. Na nossa vida, sempre foi assim. A gente tem que sempre buscar algo. Ah, mas é ruim, é difícil. É difícil. Vai errar, vai errar. A gente pode errar. E se não errar, ótimo. Graças a Deus, você está melhorando, você está se especializando. Ah, eu já ia começar a colocar aqui embaixo. Até aqui já está bom. Até a metade, tá? O azul celeste. Aqui para, porque aqui embaixo tem que estar azul bebê. Pronto. Céu terminado. E agora nós iremos para o chão. Eu estou a fim de colocar um pouquinho mais de azul bebê aqui. Porque eu estou achando que ficou esse vão aqui muito separado. Aproveitar enquanto ele está molhadinho. E vou deixar ele mais largo aqui. Bem de leve aqui na pontinha. Para ele ficar bem suave. Pronto. Só isso. Só isso, esse conserto. E agora nós iremos fazer o chão. O chão será o clareador verde pistache. Para começar, né? Então vamos lá. Vou usar o número 18. Vamos circular aqui a cerca. Tem esse pedacinho aqui que faz parte. Circula a ovelhinha. E aí você vem, coloca... Passo a usar o lento. Passo a beijar minha esposa na testa. Se não, claro, de declínio erótico. Passo a chamar minha esposa de mãe. É para não ter nada sexual mais. Porque mamãe ninguém tem nada. Pervo atenção na roupa de baixo. E aí você coloca agora... Cheguei até a metade. E eu não vou mais além do que isso. Por causa do clareador que ele pode secar. Pode secar não. Ele vai secar. Então... Para que isso não aconteça, nós iremos já colocar... Deixa eu só colocar um pedacinho aqui. Mais baixo da relação. Certo? E aí a gente começa... A fazer... Converte pistache. E aí a gente vai circular toda a ovelhinha. Circula toda a ovelhinha. E aqui de leve, ó. Começa a puxar para os lados. Certo? Puxa para os lados. Sempre puxando. Chão e mesa, gente. A gente sempre tem que puxar... Expulsando a tinta. Aqui não. A gente tem que... Suavizar circulando... O trabalho todo na parte de cima. Mas aqui a gente tem que, ó... Deixar... Como se tivesse a relva. O chão. A grama. Sempre puxando para os lados. Que é para dar a intenção de que é... Que está... Esse chão está na horizontal. Então sempre... Puxe para os lados. Sempre eu coloco duas cores. Gente, a respeito do São João... Vamos pensar nas... As outras pessoas, né? Que ainda estão com algum problema de Covid. Algumas pessoas no bairro, né? Como eu estou sabendo de algumas pessoas que tiveram... Que estão tendo Covid. Com insuficiência respiratória. Né? E outros bairros também. Vamos evitar... De incentivar... Filhos, netos, soltar fogos. Por causa do cheiro da... Da... Da fumaça, né? E tudo mais. Então... Não dê dinheiro para comprar fogos. Nem acendam fogueira. Porque isso vai ser prejudicial demais. Para... Para a pessoa que está em tratamento. Que está doente em casa. Sem respirar direito. Então... Vamos lá. Agora o verde pinheiro. Para formar... Ainda com o pincel número 12, tá? Embaixo da cerca. Aqui um pedacinho também. Com o verde pinheiro. Puxa para o lado. Certo? Embaixo da cerca. Agora... Embaixo dos pezinhos da ovelha. Não vou circular a ovelha não, tá? Não circula a ovelha. Porque é só nos pés dos objetos. Nos pés da cerca. Nos pés da ovelhinha. Nos pés dele. Nos pés da... Da fogueira. E aí puxa para o lado. Sobe só um pouquinho. Para suavizar. Mas aqui embaixo tem que estar mais escurinho. Certo? Ah, desculpa. Circula aqui. Para depois puxar para o lado. Só nos pés da ovelha. Estava embaixo. Vocês não estavam vendo, né? Acabei de olhar aqui no celular. E vi que não deu para ver. Mas é só circular aqui assim. E puxar para o lado. Somente. Circula e puxa agora. Estou expulsando a tinta para o lado esquerdo. Certo? Agora eu vou continuar colocando o clareador. Para poder colocar o verde pistache e o pinheiro novamente. Tem que deixar molhado, tá gente? Não bota o clareador e puxa, puxa não. Tem que molhar. Então, a quantidade é uma quantidade boa. Tem que deixar molhado o tecido. Se não deixar molhado, vai ficar buraco. Se ficar buraco, vai ficar umas manchas muito feias no seu trabalho. Bem complicado de tirar essas manchas, viu? Depois que se forma. E aí... Circula a fogueira. Circula a seca. Se você ver que está seco o tecido, ele faz até uma zoada seca. Um som seco. Aqui tem um pedacinho aparecendo e aqui tem um pedacinho aparecendo. Do fundo, né? E aí... Vamos continuar com o verde pistache. Vamos... Colocar nesse pedacinho também. E vamos continuar... Circulando todo o objeto. Puxa para o lado. Põe tinta. Enquanto você é capaz de continuar tentando... Ah, mas eu não consigo. Esquece esse lado. E puxa... Para o lado. Puxa para o lado. Pinta todo esse pedaço. Deixa eu ver se está mostrando. Puxa para o lado. Circula essa fogueira. O fogo da fogueira. Enquanto a vida e a esperança. Isso mesmo. Puxa para o lado agora. Botou a tinta. Puxa para o lado. Puxa para o lado. Certo? E aí... E aí... Vamos... Continuar colocando o verde pinheiro. Circula o pezinho dele. Puxa para o lado. Pode deixar arriscadinho. Não tem problema nenhum. Cuidado para não passar aqui também. Que... Senão vai apagar o verde pistache. É só um pedaço. Metade pinheira aqui. Metade verde pistache. O verde pistache tem que aparecer. Mas isso não é difícil saber o que você será. Basta ver o que você está fazendo agora. Basta olhar o que está construindo. Circula a fogueira. Ah, tem dois pedacinhos aqui. Deixa eu pegar um pincel menor. Vou pegar um pincel de número 4. Para poder passar aqui, ó. Aqui é escuro mesmo. Então eu coloco o verde pinheiro. Aqui também. Entre a fogueira e a perna dele. Tem que ter um pouquinho do pinheiro. É um local mais escuro também. Então vamos continuar. Vou aproveitar esse pincel que já está na mão. Número 4. Vou passar ao redor da fogueira. O verde pinheiro, tá gente? E aí... Começa a puxar... Para os lados. Vou passar ao redor da cerca. Puxa um pouquinho. E puxa para o lado. Para deixar arriscado para o lado, tá? Mesma coisa. A continuação aqui. Porque você merece. E aí... Certo? O chão quase pronto. Vou usar um pouquinho do branco. Bate sua tinta sempre antes de abrir. E aí... E aí você... Começa a colocar... Em alguns momentos aqui do verde pistache... O branco. Para dar uma clareada na relva. Pode deixar uns riscos assim puxando. Certo? Só para dar uma coloração mais clara. Como se a luz do sol tivesse pego na relva e tivesse deixado um pouquinho mais suave. Se quiser também, pode colocar um amarelo-limão. Que fica muito bom também. Mas não passem de jeito e maneira nenhuma na parte escura, tá? Tem que ficar... Tem que ficar escuro mesmo. Então, ó... Algumas linhas... Não é para deixar listrado um sim, outro não, um sim, outro não, não, tá? Senão fica estranho. Eu coloquei uma mais larga aqui, ó. Coloquei um pouquinho aqui. Coloquei uma linha aqui, outra aqui. Então, é uma coisa aleatória. Nada de deixar ele listrado como se fosse uma estampa de tecido, não. Então, vamos agora para essa ovelhinha. Então, vamos pintar logo a parte de cima porque fica mais prático, né? Senão a gente termina borrando quando a gente for para a parte de cima. Porque a gente põe a mão, né? E aí termina borrando. Então, vamos lá. Eu vou usar o pincel de número 2 e número 4 para pintar as bandeirinhas. As bandeirinhas. Vou pintar essa vermelha. Temos bandeiras vermelha, laranja, amarelo, verde, azul e rosa. Então, a primeira vai ser... Vai ser vermelha. Deixa eu mudar isso aqui. Tamanho aqui gritando demais. Vamos botar. Vamos botar uma música de meditação para acalmar. Vamos lá. E aí? Ainda tem propaganda. E aí? Coloque vermelho tomate. Agora. E aí? Cuidado Tem que ter muito cuidado Porque as bandeirinhas são pequenas Posição que eu estou Tá um pouco complicado Por causa do celular que tá bem no meu rosto Aí dá pra Dá pra pintar Você vai pegar agora o vinho Vai passar Aqui em cima Onde ficará a sombra do cordão Que segura a bandeirinha E circule a cruz O pedaço da cruz Que está sobre a bandeira Certo Você agora vai pegar o branco E vai colocar Um pouquinho aqui embaixo De um lado e do outro E puxar pra cima Seca o pincel E Suaviza Puxando pra cima Não pode passar por cima do vinho Tá O vinho é a sombra A gente não passa branco Em cima de qualquer sombra E agora nós iremos Pra cor laranja E aí Tem uma bandeirinha aqui por trás Onde a gente tem Tem que pintar Mesmo que apareça esses pedacinhos Nós temos que fazer Ela aparecer Mesmo Mesmo ao fundo Né Então Esse pedaço aqui é o fundo Aqui já é outra bandeirinha Mas esse daqui Ainda faz parte dela Certo? E aqui a sombra do laranja Nós iremos usar o vermelho O mesmo vermelho Que usamos Na Na primeira bandeirinha Coloquem pouco Tira o excesso Aqui eu vou circular todo Aqui ó A parte que pega o cordão E vou usar o branco Aqui E aqui só Puxo um pouquinho pra cima Um pouquinho pra cima E pronto A próxima bandeirinha Amarelo ouro E iremos colocar A sombra Laranja Seca o pincel Pega um pouquinho Do laranja Passa onde vai ficar O cordão Que é a sombra Do cordão Passa ao redor Da fita Que envolve A cruz E passa ao redor Da ponta Da cruz Seca o pincel Suaviza Seca o pincel Pega o branco Passa nas duas pontas Da bandeira Na parte inferior Da bandeira E puxa pra cima Olha Certo? Não passe Na parte laranja Porque vai tirar A sombra Não pode tirar Essa sombra De jeito nenhum Vamos lá Próximo verde Eu vou usar O verde pistache Pra depois Colocar O verde musgo Como sombra Então iremos Passar o verde pistache Olha Já tá dando Um ânimo Só de ver As bandeirinhas A gente já fica No clima De São João E aí É muito bom Essas épocas De São João Apesar de estarmos Nessa pandemia Mas Tudo vai dar certo A gente vai comemorar Nossa São João Vamos fazer Nossa Nossa quadrilha Próximo ano No caso Porque nem Não tem nem condições De fazer isso Mais agora E quando passa Os festejos Juninho Fica difícil Da gente Se empolgar A fazer Fora de época Verde musgo Agora Tá? Pega um pouquinho Do verde musgo Vai passar Ao redor Do cordão Vai passar Ao redor Do cabelo Certo Verde musgo E aí Suaviza O branco Seria aqui Na ponta Dessa bandeirinha Como eu não tenho Como colocar ali Porque ali Tem um local De sombra Eu vou colocar Dois lugares Aqui Que seria Nessa lateral E nessa lateral Aqui dessa bandeira Não vou até lá em cima E suavizo Puxando Puxando Para o meio Certo? Vou pulmar Um pouquinho Pronto Bandeirinha verde Agora a bandeirinha azul Deixa eu guardar logo Essas tampas Porque se não Fica secando Porque como o quarto Fica todo fechado Por causa do som Externo Para não prejudicar Aqui E aí Nós iremos Colocar Azul celeste Nessa próxima Bandeirinha E azul cerúleo Para fazer sombra Você põe o azul celeste Aqui Aí você vai colocar o azul cerúleo Passa azul cerúleo aqui O cabelo não tá por cima dele, então A gente pode colocar já o branco De um lado, o branco do outro Seca o pincel no tecido Num paninho, né? E aí você suaviza puxando pra cima Pra essa ponta da bandeira ficar esbranquiçada Vou acentuar mais um pouquinho esse branco Porque não está muito marcado Como o nosso céu é azul Aí temos que dar uma Uma reavivada Pronto E a nossa última bandeirinha Vamos passar rosa Rosa bebê, desculpa Rosa bebê Lava o pincel Enxuga ele E colocamos o rosa Rosa chá Rosa bebê não, rosa chá Rosa chá Eu tô usando o tempo todo Pra fazer essas bandeirinhas O pincel número 2, tá? Quem quiser pode usar O pincel menor, maior Pouca coisa, mas Que é o pincel 0 Que é o primeiro, né? De todos Pincel 0 Esse é o 2 Tem o 4 Mas eu não aconselho, tá? Ele termina borrando as coisas Agora vou passar o vermelho Perto do cordão Esse trabalho vai demorar Com certeza Porque tem muito Muita cor Tem muito Muitos objetos Então ele vai demorar Branco de um lado E do outro Da ponta inferior da bandeira Seca o pincel Pra poder suavizar Suaviza Tenta fazer as pontinhas Da bandeira Isso aqui Isso aqui Seca o pincel Suaviza Certo? Bandeirinhas prontas Quase prontas, né? Vamos colocar logo Já que a aula Hoje será demorada Eu vou usar o pincel Pelo de Marta Fininho Número 0 E vou passar O rústico Vou molhar A ponta do meu pincel Só a parte da cerda Na água Vou dar uma misturada Aqui Com a pontinha Do pincel Que eu molhei Na tinta E vou fazer Esse cordão Da bandeirinha Então você vai pegar Vai contornar Contorna Se você ver Que a tinta É só a ponta Do pincel Tá, gente? Não tá melado A parte do metal Não, ó Se você afundar Se você afundar O pincel E pegar A parte do metal O que vai acontecer É sair muito grosso Que vai sair Ele totalmente Carregado de tinta E aí termina Prejudicando Seu trabalho Fica muito grosseiro Chega aqui Para Que é o término Justamente do cordãozinho Lava Lava o pincel Agora Seca ele E já guarda Com o canudinho Para ele não se estragar Junta as cerdas dele Com a mão Junta assim, ó E aí você Guarda logo Não pode ficar na água Porque ele Fica todo deformado Então vamos agora Para a fita da cruz A fita da cruz Será amarelo É Desculpa Será Verde musgo Azul celeste Vou usar o mesmo pincel Que é o pincel Número 2 E o azul celeste E branco também Então será Um efeito De duas cores Aqui Começa com verde Passa pelo azul Aqui está por trás A cruz Mas eu prefiro logo Fazer essa fita Que no momento É mais importante Para depois A gente passar O verde O rusco Rusco não Desculpa O Siena natural E marrom Na cruz E aí você Chega aqui Aí eu não vou limpar O pincel Já vou colocar O azul celeste Aqui ó Não limpa Não limpa o pincel Passo o azul também Nessa parte verde E continua com azul celeste E continua com azul celeste Com o pincel sujo De verde mesmo É um efeito É uma transição É uma transição De uma cor para outra Que nós iremos fazer Coisas que a gente Nunca fez Normalmente a gente faz Nunca faz essa transição Então nós iremos Continuar com azul E agora eu vou começar A colocar O verde Com o pincel sujo mesmo E aí o verde Vou dar uma espalhada No azul E o azul No verde Veja como é que está Ficando já interessante Continuando com o verde Verde e musgo Agora eu começo A colocar O azul celeste Continua azul celeste E ainda vou passar Um pouquinho Do Verde e musgo No final Seca agora O pincel Lava ele E vamos começar Agora a colocar O branco Vamos lá Que o branco Ele vem na pontinha Da fita Que nem a história Da bandeirinha Cerca o pincel Suaviza Pega o branco E vai ter que dar Uma separada Nessas fitas aqui Que ela enrola Ela se enrosca Toda na cruz Então eu coloquei Então eu coloquei Branco Suavizei Nessa linha Aqui principal Coloca branco Aqui no meio Desse pedaço Seca o pincel É como se fosse Uma luminosidade Dessa fita Que acabou De enroscar Pega o branco Faz a mesma coisa Nessa linha Suaviza Suaviza Certo Bota a branca Aqui no meio Suaviza Continuando Com as As partes Que se dobram Né Que se enroscam Aqui tem uma linha Seca Seca o pincel Pega o branco Bota no meio Foi muito Deixa eu tirar o excesso Seca o pincel Suaviza Ainda foi muito E aí Pra terminar Aqui Eu coloco Um pouquinho De branco Aqui E branco Muito pouco Aqui no meio Vou botar uma sujeirinha De branco Aqui Só pra não dizer Que não tem nada E aí Está a fita Deixa eu tirar Esse excesso Eu achei muito Forte Isso aqui Pronto E aí A fita Está enroscada Na cruz E agora Vamos lá Para A nossa cruz Deixa eu fechar Meus tubos A cruz Vai ser Toda De cena Natural Sombra Marrom E o efeito De luz Branco Deixa eu fechar Que tem muito Tubo aberto Já E aí Iremos Pintar De Cena Natural Tenha muito Cuidado Já Que a fita Já Está Pronta Deixa eu tirar Esse excesso Às vezes Fica muito Atenta Eu vou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pinta de siena Já pode pintar toda a cruz De siena Tenha muito cuidado Para não pintar A fita que já está pronta Se está pegando direitinho Pronto Agora nós iremos usar o marrom Marrom Aqui Vamos passar o marrom em vários pontos Para começar No ponto onde tem Fita Então eu pego a pontinha do meu pincel Circulo Onde a fita está encostando Na cruz Aqui passou um pouquinho Aí eu vou ter que vir Com um pouquinho do branco Para repor Certo Suaviza Continuando com o marrom Vai passar aqui Puxa para lá Tem aqui também Não, aqui não Aqui Puxa para cima Tem aqui Esse puxa para baixo E esse daqui Puxa para cima Ainda tem nos dois lugares Aqui Embaixo da mãozinha dele E ao redor da ovelhinha Puxa para cima Pega o branco Passa aqui na ponta Da cruz Puxa para lá Seca o pincel A mesma coisa Nessa ponta Seca o pincel Para suavizar Aqui na pontinha da cruz Também Seca o pincel E suaviza Vamos lá Para alguns pontos Eu vou tirar o excesso E aí eu vou botar Um pouquinho de branco Aqui Pode deixar alguns riscos Um pouco esbranquiçado Para dizer que é a madeira Né Tenha muito cuidado Para não passar no marrom É a pontinha do pincel Muito de leve Deixe uns riscos Na parte mais clara Da cruz Não passe Na parte marrom Tá bom Então vamos lá Cruz pronta Iremos para A mãozinha dele A mão dele é Salmão bebê Com caramelo Vou continuar com Pincel 2 Pincel chato 2 Iremos pintar Com salmão bebê Passem por cima Do carbono Ou do risco Do lápis Como queiram Para esconder bem Aqui eu tenho Uma certa dificuldade Porque tem que fazer O vídeo Então eu normalmente Coloco O carbono E o lápis Mais forte Aí para mim É muito difícil Esconder E fica bem marcado Mas O que vale São as aulas Né A gente tem que Aqui passou um pouquinho Mas depois eu venho Com o branco E está tudo certo Aqui é o bracinho dele Vocês tem que estudar O risco Né Para ver o que é mão O que é braço O que é cruz O que é ovelha Né Porque as vezes As alunas Algumas alunas Claro Não todas Ficam perguntando Onde é que está a ovelha Essa ovelha aqui Menina Ah Isso é a ovelha É uma ovelhinha Onde é que tem a fogueira Essa fogueira está aqui Então a gente tem que Analisar O que é que a gente Está pintando Então vamos lá Caramelo É Ao redor aqui da cruz Ao redor da ovelhinha Tudo isso é sombra Que fica em cima Do braço dele A cruz está sombreando O braço dele E a ovelhinha que está Na frente do braço Também está fazendo sombra No bracinho dele Aqui tem um Uma linha E aqui do lado A sombra da cruz Novamente Então Certa o pincel Pega o branco Deixa eu só avisar Mais um pouquinho aqui Pega o branco E aí você vai passar Aqui ao redor Só avisa Vai passar Nesse dedinho dele E aqui Circulando Na linha Do lápis Ou carbono Para deixar bem Apagadinho Apaga com o branco Que ele dá Tudo certo Pronto Essa é a mãozinha dele Ele vai ficar Com uma cor Bem suave mesmo E Iremos agora Para a auréola A auréola dele É Amarelo ouro Pinta toda De amarelo ouro Vou ainda Continuar Com o pensado Número Número 2 Deixa eu tomar Aguinha primeiro Porque eu estou morrendo Se ele A auréola Amarelo ouro Se tiver alguma sujeirinha Na sua tinta E aparecer no seu tecido Tire logo Essa sujeirinha Porque se não Quando ela secar Ela vai colar No seu tecido E vai ser ruim De você tirar Quando você conseguir tirar Ele vai arrancar Um pedaço Da sua pintura E vai ficar Aparecendo tecido branco Então Não importa Se alguma Deixe Essas sujeirinhas Fazer parte Da sua pintura No momento Que vocês estão Pintando Tá bom A auréola A auréola de santo A auréola de iluminação De santidade E aí Que simboliza A energia Que as pessoas Enxergam A pessoa Muito santa Muito iluminada Tem essa força Essa energia É uma simbologia Essa auréola Então Iremos colocar Caramelo Daqui Ao redor do cabelo Dele Pra cima E aqui Dessa dobrinha Da auréola Pra baixo A mesma coisa Do outro lado Cabelo Aqui ao redor E essa dobrinha Seca o pincel Puxa E puxa Os dois Se encontram Agora Eu vou Circular Com o branco Deixa eu Bater minha Tinta Esqueci Fazer um Risco Aqui Pronto Agora Branco Um pouquinho Aqui Um pouquinho Aqui Cuidado Pra não Bater no Caramelo Aqui no Meio Põe o branco A mesma Coisa Do outro Lado Seca O pincel Suaviza Cuidado Pra não Apagar O caramelo Vamos Começar A colocar O branco Dos dois Lados Da Barra Da auréola Essa Linha Né Circula Aqui Também Outro Lado Circula Até Chegar Aqui Suaviza Seca O pincel E vamos Colocar Bastante Tinta Aqui No meio Branco Bastante Tinta Se não Ficar Agora Porque Está Molhado Quando Ele Secar Um Pouquinho Nós Temos Que Reforçar Esse Local Ele Não Ficou Muito Marcado Esperamos Agora Um Pouco Ele Secar Para Depois Colocar Deixa Eu Só Fazer Um Reforço Aqui Pronto Aureola Aureola E Agora Nós Vamos Para O Rosto Dele Salmão Bebê Agora Eu Vou Trocar Para O Pincel Número 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 Quatro Seis Número Seis Salmão Bebê Como O Braço Dele É Salmão Bebê A Cor Dele É Salmão Bebê Então Vamos Lá Pinte As Orelhas Pinte A Boca Passe Por Cima Da Boca Circula Ovelhinha Cuidado Para Não Pintar A roupinha Dele Aqui A manga Da Roupa De estopa Parece Uma estopa A roupa Dele É Porque Como Ele Era Muito Humilde Muito Simples A roupa Era Feita De Pelo De Animais De Bode De cabra De ovelha Eles usavam Muito Para E eles cobriam O telhado E a casa Como tinha muito lugar Que era frio Eles usavam As peles Dos animais Acabei de molhar Ali Bater no cabelo Mas aí Como o cabelo É escuro Ele esconde É aquela História Que eu falo Cuidado Com a mão Aqui E aí Eles cobriam As casas Com pele De animais Então Tudo Se aproveitava Os animais O leite A pele Para fazer roupa Para cobrir O telhado Para não Para não Ficar Desprotegido Da chuva Então Eles usavam Muito Roupa De animais Com pelo De animais Para se Proteger Do frio Como era Um pastoreiro Umisi Um chocolate Tipo Unzin Tipo 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 Como ele tá ficando bonitinho Fica colorido, né? São João é cor, né? Gente Nem decorei minha casa ainda Graças a porta dela Tava até falando a respeito disso Já decorou a casa? Não, ainda não Ontem a gente teve que sair Por causa da minha mãe Por causa de coisas de banco Essas coisas assim Hoje minha mãe passou mal de novo Aí foi pro hospital Aí minha irmã já ligou Mas a Adelina vai com ela E aí ela tá indo com o problema da vesícula, né? Espero que ela fique bem Aqui bateu um pouquinho de tinta E não foi agora Faz tempo Vamos lá Então vamos colocar agora o clareador Eu vou usar o número 6 O pincel Passa aqui ao redor da orelha E puxa pra lá Pro lado da ponta da orelha Não puxa pra dentro do rosto dele não Certo? Ao redor do cabelo todo Aqui Deixa eu tirar Tem muita tinta ali Ainda tem muita tinta Eu aproveito, olha Já passo aqui Não perco nada Suaveza Aqui tem Uma cavidade Você vai passar E vai puxar pro seu lado Direito Embaixo da boca Você vai passar também E embaixo do queixinho dele Que tem uma linha fininha aí Depois a gente coloca o branco E Faço muito caramelo Eu vou Suavizar Seca o pincel Suavizar Seca o pincel E Pronto Circula todo o olho dele Na parte Não passa na parte de baixo aqui Só vai circular aqui Suaviza A mesma coisa Suaviza o outro olho Suaviza Ao redor do nariz Também Pra lá Da linha Você pode usar um pincel menor Tá gente Suaviza Ao redor Da ovelhinha E ao redor Da roupa dele Da manga da roupa Aqui a ovelhinha Circula Pode usar o pincel De número 4 Aqui ao redor Da manga Da camisa dele Da roupa E agora Suaviza Certo? Seca o pincel Pega o branco E aí você vai circular O rosto Circula o rosto Até aqui Cuidado pra não apagar Não apagar a sombra, tá? A orelha também Você vai circular Pega o pincel Do número 4 Até eu vou trocar agora Pra ficar mais fácil Suaviza Suaviza Vou botar mais um pouquinho Pronto E aí A gente vai colocar Embaixo do Do olho Branco Vamos colocar Aqui também Embaixo Na linha Pra baixo Vamos colocar No nariz Sinto do contrário Do caramelo Vamos colocar Em cima Da boca Quando a gente Colocou caramelo Em cima É branco O queixinho Dele Muito pouca Tinta Suaviza Que bonitinho Tá vendo? E aí Vamos aproveitar E pintar logo Já estamos com branco Vamos pintar Essa parte Central Essa parte Que envolve A íris De branco Deixa eu botar Pra cá Pra não ficar Passando Com a mão Esse é um trabalho demorado, a gente já está com uma hora e 15, até para mim também é demorado, porque tem muitos objetos para se pintar, cada um com sua cor, então realmente demora, e tem muitos pedaços pequenininhos, a gente tem que pintar com muito cuidado, esse não é um trabalho que eu possa pintar rápido, senão borra tudo, tem trabalho que dá para fazer, mas esse não dá, agora iremos colocar o branco na bochechinha dele, como se ele tivesse ruborizado, com vergonha, vou colocar a luz na testa, desce um pouquinho em direção ao nariz, vou colocar em cima da boca essa luz, pouquinho tá, e aí o que é que eu vou fazer, vou usar um pouquinho do rosa, rosa chá, muito pouco, olha, e aí eu vou colocar em cima do branco aqui, um pouquinho desse rosa, vou colocar um pouquinho mais, que eu achei pouco, e vou fazer movimentos circulares, mais ele ficar um pouco rosado, pronto, deixa eu mostrar mais de perto, certo, e aí vamos lá, vamos para o cabelo, e aí vamos colocar o marrom, e trabalhar com preto e branco nesse cabelo, vamos lá, eu vou usar um pincel estreitinho mesmo, para fazer todo o contorno, o marrom, deixa eu ver se esse é marrom mesmo, é, tá tão estudo, né, e aí, coloca o marrom, faz todo o acabamento, para não borrar, você vai fazer todo esse contorno, aqui tem a bandeirinha, tem que respeitar que a bandeirinha está por trás, continua, 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 Ah, gente, eu acabei de pensar numa coisa, já que a gente não vai ter a festa junina, a gente não pode, né, eu tô pensando em fazer duas coisas, vamos tentar, eu vou tentar arrumar algum programa, alguma coisa, pra gente fazer chamada de vídeo, e eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, eu não sei se falei na, quando eu tava apresentando as aulas, né, desse mês, eu não sei se eu falei, mas vamos ver se a gente consegue se vestir de matuto, de matuta, não ficar esforço, né, pra todo mundo ver, só a gente mesmo, nossa brincadeira, e aí a gente se veste de matuto, de matuta, pra gente se ver e cantar parabéns pras meninas que fizeram 60 anos, já que a gente não pode fazer agora, né, a festa, mas pelo menos a gente pode comemorar sim, pelo menos cantar parabéns, vamos ver se a gente faz isso. Vou ver se eu consigo achar algum programa que dê pra colocar pelo menos umas 15 pessoas no grupo, pra todo mundo participar do, dessa live, com várias pessoas, eu não sei se tem, mas vamos ver se a gente consegue. Agora, agora você vai pintar essa parte de dentro toda de marrom. E outra coisa também que eu vou pedir pra vocês é colocarem no grupo da pintura receitas de pamonha, canjica, estará aberto pra todo mundo colocar as suas receitas. Não coloquem receitas do YouTube, não coloque receita, porque tem muita coisa que não foram testadas, a gente nunca fez, às vezes dá errado. Coloquem as receitas que vocês normalmente fazem em casa, se você tem um caderninho de receita com pé de moleque, com pamonha, coloquem ali no nosso grupo mesmo, que eu vou avisar, que vai ficar aberto, pra gente colocar as receitas de xerém, pamonha, canjica, dica, e aí vocês fazem um texto, fazem um texto explicativo, né, de como é que você faz aquela receita. Tá bom? Aí fica interessante, fica animado, né, o grupo, a gente vai começar a comentar a respeito das receitas. E aí, minha irmã ligou? Linda ligou? Minha irmã do... Tá lá, não, tá, não, tá... Tá ainda na... Na emergência? Tá, ficou... Mas não ficou internada, não? Não, ela não disse, não, eu não perguntei pelo dia. Tá. E aí, aí tu só vai buscar ela? Não, 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 ainda não, tá. Pronto. Agora, já que pintamos todo o cabelo de marrom, iremos fazer as... Com o número... Deixa eu ver o pincel aqui... Com o número... Número 4. Vamos pegar o preto... E usar muito pouco. Vou circular primeiro ao redor da orelha... Pra fazer a sombra... Aqui ao redor do rosto... Só esse pedaço, né? O rosto todo não, tá? Aqui, cabelo tá na frente. E aí, agora a gente vai começar a fazer... Eu vou pegar um pincel menor... Número... Número 2, tá? Você vai melar o pincel... Deixa eu ver se todo mundo tá vendo, tá? Tá vendo essas... Esses gominhos aqui, ó... Cada um é uma rosquinha. Então, a gente vai fazer um espiral... Em cada uma rosquinha dessa, ó. Tá vendo, olha? É isso aqui, ó. Certo? Nós iremos trabalhar o cabelo dele todinho dessa forma. Primeiro, você vai passar... Onde tem... Esses cachinhos aqui saindo... Ao redor da cabeça dele. Pra depois a gente... Trabalhar a parte do meio do cabelo dele. Então, façam esses... Não precisa chegar até a ponta do cabelo não, tá? Porque às vezes borra. Então, você vai... Trabalhar com o pincel estreitinho. Não precisa ser perfeitinho. Porque ele é todo disforme mesmo. É um cabelo encaracolado. Um cabelo... Né? De pessoas morenas. Né, negro? Não. Esse aqui, ele era moreno claro, eu creio. Assim, não sei lá na... Dizem que são morenos, né? Muitas... Muitas raças... Na Bíblia fala que eles eram... Muita coisa... Muita pesquisa na Bíblia fala que eles eram morenos. Até Jesus era moreno. Dizem, né? A gente nunca sabe. Só quem viveu essa época mesmo que viu. Então, faz todo esse caracolzinho. E agora, continua aqui o que tá perto do rosto dele. Alguns caracolzinhos estão ficando muito escuros. Tira o excesso. E aí, você usa, ó... Pra fazer outro canto. Agora, que não tem mais... Mais lugar, a gente coloca... Onde tem esses lugares vagos aqui. Aí, você vem e começa a fazer... Os cachinhos, os caracóis... Nos lugares onde tá marrom. Sem o efeito dos cachinhos. Então... Começa... A fazer... Em lugares que tem o marrom. Pra poder preencher... Sempre eu vou e volto pra suavizar, ó. Porque se você fizer só uma vez, aí fica... Um pouco... Arenoso. Então, suavizando assim, ó. Tenta ficar mais assentado no tecido. Aqui, dá um menorzinho. Olha como tá ficando bonitinho. Aqui. 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 E terminou. Só falta botar agora um pouquinho do branco. Aí, como é que fica o branco. Vamos lá. Nós temos que colocar pouco branco. A pontinha do branco suja dentro dos caracóis. Você não pode passar na parte preta. Você tem que... Você tem que... Vejam que é na parte marrom. Então, você não pode passar ele... Você tem que passar ele... Aqui. 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 A另外... É a parte marrom. Aqui. 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 é até gostosinho de fazer eu gosto de fazer essas coisas aqui eu vou botar um pouquinho de branco também quando tiver algum vão com marrom você passa um pouquinho de branco também cuidado para não apagar tudo é apenas o pincel sujo de branco não é pintar não é uma sujeirinha de branco veja como está ficando bonitinho está ficando fofo pega o branco, vai passando não precisa pintar toda a parte marrom e sim deixando um efeito o pincel é sujo de branco cuidado não é para apagar o marrom é para ir com o pincel sujo de branco não é para pintar mesmo certo? olha como ficou e aí deixa eu fechar aqui que aqui está pronto é isso que é o cabelinho dele que ficou bem fofo vou botar um pouquinho mais de branco ali que o preto ficou muito marcado pronto pronto agora nós vamos para a sobrancelha dele que é preto eu vou usar o pincel zero pelo de Marta o filete aqui caiu uma sujeirinha tira logo deixa eu passar o branco o marrom aqui pronto uso preto uso preto vamos ver se eu não ponho o braço para fazer a sobrancelha deixa eu ver uma posição melhor pronto certo vamos pintar o olho com o pincel zero dá para pintar com o pincel dois zero achatado dá às vezes eu não gosto de arriscar porque quando se trabalha com preto se borrar fica difícil o conserto eu já estou fazendo logo o acabamento para ficar mais fácil e quando terminar eu não precisar usar o secador para secar agora vai fazer muita zoada então eu prefiro fazer logo lembrem-se que por causa da perspectiva do olho um é maior do que o outro até a luz do meio que essas bolinhas um é maior do que a outra que é menor que é maior porque ele está de lado então o olho de trás o olho que fica mais para o lado de trás não fica mais para o lado é um olho que fica menor seca o pincel enxuga lava ele enxuga pega a pontinha do pincel molha passa na tampa mistura tira o excesso mistura aqui um pouquinho da água tira o excesso eu vou passar no tecido para pegar agora só a pontinha e fazer esse contorno do olho então nós vamos tentar com muito cuidado aqui tem uma linha da orelha aqui tem o nariz não não o É o Aqui tem o alinho embaixo do olho, a boca, e o queixo e a pincel enxuga é só fazer se afinar que a pontinha afinar essa pontinha final é pronto lá o pincel seca Ainda tem a outra orelhinha, aqui eu vou fazer essa linha, só para separar, não vou circular a orelha toda E essa aqui que é do, dessa profundidade, desse buraco da orelha dele Lava o pincel, seca e guarda com canudinho na mesma hora E aí com pinta a bolinha, ou faça a bolinha, você vai usar o número 6, o número 5, o número 6 mesmo Para colocar o branco aqui e o branco aqui Só que daqui eu vou deixar um pouquinho maior, porque o brilho daqui é maior Pronto Agora nós iremos para a nossa primeira ovelhinha Deixa eu fechar aqui as tintas Vamos pintar com o número, o de pincel com o número, com o pincel, de pincel não, com o pincel Deixa eu tomar uma aguinha Agora vamos pintar esta ovelhinha aqui Depois a gente volta, pinta a fogueira, para depois o corpo dele e depois a última ovelhinha Então vamos lá A ovelhinha, a cor dela do rosto vai ser amarelo pele, deixa eu ver Amarelo pele Pinta a orelha também Amarelo pele, a orelha Pinta o rosto Depois nós vamos colocar o cena natural Aqui tem outra orelha, aproveita logo Eu estou com vontade logo de pintar O outro rosto da outra ovelhinha Vamos pintar logo, aproveita logo que eu estou com esta tinta Para ser mais rápido, porque o vídeo já está enorme Pronto Pronto Agora nós iremos colocar o siena natural Para fazer a sombra Dessa linha da orelhinha para lá Vou circular o cabelinho dela todinho com siena Suaviza Suaviza Puxa Dessa linha para lá Aqui da orelha É daqui Dessa linha para dentro do rosto Embaixo da boca É dessa linha para baixo Puxando para você O nariz É ao redor do nariz Puxa para você Um pouquinho Pinta o olho e suaviza ao redor Pinta o olho e seu ouvido ao redor Certo? Para ficar essa profundidade A mesma coisa a outra Circula o cabelinho Circula o cabelinho Ao redor da orelha Puxa para dentro do rosto Suaviza, né? Ao redor da boca Puxa para você Ai meu Deus Já batei umas três vezes, né? Calma Ao redor da orelha Oh! Eita! Ao redor do nariz Puxa para baixo No olho No olho Suaviza Certo? Agora vamos com o branco Você vai Pegar o branco E vai Nós temos a cerquinha ainda, né? Vamos colocar aqui na ponta da orelha Puxar Circula o rosto Com pouca tinta Seca o pincel Suaviza aqui a orelha Suaviza aqui onde a gente passou Ao redor do rosto Aqui na boquinha Aqui na orelha Outro lado Aqui tem uma sombra Que eu esqueci de colocar Aqui porque essa patinha dela Da outra ovelhinha que está aqui Está por cima da orelha dessa daqui Então Tem que colocar assim na natural Para fazer essa sombra E puxar para lá Continuando com o branco 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 Suaviza Ao redor do nariz Para cima Aqui tem uma linha Passo um pouquinho Certo A mesma coisa será lá Na outra ovelha Circula a orelha Suaviza Circula o rosto Só que aqui tem um nariz Já põe logo Porque vai aproveitar Circular Juntar essa linha aqui Com essa daqui do nariz E suaviza Aqui tem uma linha Que vem daqui Da boca Até o rosto O focinho, né? Até o focinho Suaviza E Circula Essa boquinha O queixo E a boca Lavar o pincel Fazer um conserto Ali Que aqui Foi pouco Siena Eu vou botar mais Pronto Só isso E aí a gente vai deixar Fazer esse olho E contorno Da sobrancelha Depois Vamos Vamos pintar de De branco Nessa ovelhinha Essa parte do Do algodão, né? De onde sai o O Alã Que vai ser branco Com cinza Ou cinza Claro Tá, gente? E as patinhas Vamos colocar logo as patinhas Que é rústico Eu vou colocar de todas elas Porque fica Mais rápido Pouquinho É pequenininho As patinhas Cuidado Pra não Prejudicar A parte Da lã Aqui tem uma Eu acho que esse vai ser O trabalho mais demorado Que eu já fiz Nas aulas, né? Tem muita coisa Pra se pintar E aí Temos essas patinhas Certo? Branco Eu vou separar Essa dessa aqui Puxar pro lado Do lado Da patinha, olha Viu? Coloca de um lado Só De um lado De um lado Seca o pincel Puxa Puxa E puxa Certo? De um lado Só da patinha Vou lavar Meu pincel Secar ele E agora Vamos começar A pintar A lã Que será Branco Vamos pintar logo Esse cabelo Eu vou usar Eu vou usar o cinza Porque eu não tenho Cinza claro Aqui No momento Branco Lave bem o pincel Que tava Aqui Estava saindo Com um pouquinho Ainda Do rústico Então Façam O cabelinho Circula Primeiro Fica mais fácil Aqui tem uma entrada Que faz parte Da lã Dela Cuidado Pra me pintar Outra lã Da outra ovelhinha Aqui demora mais Porque tem mais Detalhe É pequenininho O local Quanto mais Quanto menor for Mais trabalhoso Mais demorado Então A gente tem que Ter paciência Qualquer coisa Vocês aceleram aí Mas eu vou ter que Mostrar ele todo Né? Direitinho E aí Vocês agora Vão fazer a sombra Essa ovelha Tá em cima Dessa Essa ovelha Com o bumbum Dela Em cima Da cabeça Da outra Sombra Então A gente tem que Fazer uma sombra Primeiro Seca Pincel Suaviza Eu aconselho Eu aconselho Vocês Usarem o cinza Porque eu acho Que o cinza Claro Que eu tinha Dito Que poderia usar Creio que vai Ficar muito Claro Aqui Coloca Nesse pedacinho Pinta mesmo De cinza Esse pedaço Todo Que é um local Mais escuro E aí A gente Vai começar A fazer a mesma Coisa do cabelo Dele Com Os caracóizinhos Pouca tinta E pequenininho Certo Lavo Pincel Nossa Como eu bato Nisso Fica aí Agora Nós vamos Continuando Branco Tem que ter Muito cuidado E aí E aí E aí Cuidado para não pintar a roupa do São João. E aí você vai pegar o cinza, vai passar nessa patinha que tá por trás dessa linha pra cá. Vai circular a boca, o queixo, a orelha, a outra patinha da outra ovelha, a perninha, a mão do São João, a mãozinha dele tá aqui e a roupa do São João, circula também. Circula aí, suaviza. Certo? Aqui tem outra patinha que tá por trás. Você pode até pintar de cinza. Certo? Pode fazer... Deixa eu usar o pincel zero, que fica mais fácil, eu creio. Pra fazer os caracóizinhos, tente usar pouca tinta e deixe mais claro. Se não ficar claro, carimba com o dedo a tinta. Quando eu falo carimba é apertar, tirar o excesso da tinta que ficou. Ainda vou passar o pincel estreitinho, pra suavizar mais ainda, que ainda achei forte. Isso, ficou melhor. Certo? Uma ovelhinha quase pronta. Vou colocar logo o olhinho. Aqui a sobrancelha. O olhinho. O outro olhinho. Pode fazer com pinta-bolinha, número um. Certo? Essa linha ficou um pouco grossa. Tira o excesso com o pincel. E aí nós vamos agora pra... A roupinha dele nova... Novamente não, né? Agora. Não dá pra pintar a fogueira. Com muito cuidado, né? Porque depois a gente vai colocar... Ah, vamos fazer a cerca que tá por trás e era pra ter feito logo. E eu não fiz ainda. Eu vou usar o clareador pra passar ali na cerquinha pra ficar mais fácil de deslizar, tá? Então, iremos colocar um pouquinho de clareador. Molhando toda a cerca. E aí você vai usar o pincel zero com rústico pra fazer o contorno da cerquinha. Cerquinha não tem que ser muito fina não, tá? O contorno do lápis é fino, mas aí você pode deixar um pouquinho mais grosso aqui. Que são tábuas, né? E aí a gente coloca as partes verticais agora. Mesma coisa do outro lado. E aí você vai usar o pincel zero com rústico pra fazer o contorno da cerquinha. Como são tábuas, não tem problema se ficar grosso, tá, gente? Não tem problema se ficar grosso, tá, gente? Não tem problema se ficar grosso, tá, gente? E aí você vai usar o pincel zero com rústico pra fazer o contorno da cerquinha. E aí você vai usar o pincel zero com rústico pra fazer o contorno da cerquinha. E aí você vai usar o pincel zero com rústico pra fazer o contorno da cerquinha. E aí você vai usar o pincel zero com rústico pra fazer o contorno da cerquinha. E aí você vai usar o pincel zero com rústico pra fazer o contorno da cerquinha. E aí você vai usar o pincel zero com rústico pra fazer o contorno da cerquinha. E aí você vai usar o pincel zero com rústico pra fazer o contorno da cerquinha. E aí, eu pego um pouquinho do branco, passo em cada um, aí eu coloco fininho mesmo, aí se eu coloco por causa do... Coloco essas linhas, olha como fica. A mesma coisa, a outra. Com uma pincelada que eu peguei ali a tinta, ó, eu fiz vários, então você dá uma sujeirinha. Lá na tampinha, olha, dá pra várias vezes. Pronto. Lava seu pincel, bem lavadinho, enxuga, bem enxuto e fecha com seu canudinho e guarda. Vamos agora pra fogueirinha, né? A nossa fogueira, vamos pintar ela primeiro de branca, primeira camada, com pincel número 2, ou pode ser com pincel 0, como queiram. Número 2, né? É mais interessante. Dá pra não bater no rústico, dá cerquinha. Tá? Dá pra não bater no rústico, dá cerquinha. Nós iremos colocar agora o laranja Deixa eu fazer logo uma sombra aqui Com o próprio laranja no amarelo E aqui e aqui Continuar pintando agora de laranja Nossa, deixa eu ver Duas horas já de pintura Pinta de laranja Essa parte interna do fogo Seca o pincel Pinta de vermelho essa parte do meio Você agora vai passar vermelho aqui Para fazer a sombra do laranja Vai botar, colocar o branco agora No amarelo, na pontinha do fogo Puxa para baixo Coloca branco aqui Também puxa para baixo Coloca branco no laranja também Na pontinha em cima Puxa para baixo E bota um pouquinho de branco No vermelho Muito pouco aqui Puxa para baixo Certo? Agora nós iremos Deixa eu colocar mais um pouquinho de branco aqui Ficou aparecendo o carbono Agora nós iremos pintar A parte de baixo De ciena natural Com arroz branco Que é o tronco Da nossa fogueira, né? Aqui foi vermelho Com a ponta em cima branca Laranja Com a pontinha branca Eu acho que Eu não vi se estava aparecendo No vídeo agora Mas eu creio que vocês Escutando Vocês entenderam Aqui está o tronco Iremos passar agora o marrom Para fazer sombra Ao redor aqui do pé dele Puxa Do lado de um tronco para o outro Puxa Aqui do lado Embaixo do fogo Pinta essa bola toda de marrom Eu não deixei marrom Poro Porque ia ficar muito escuro E aí você vai pegar o branco Vai passar aqui do lado Vai riscar Vai circular aqui Vai riscar para o lado Como se fosse os veios da madeira Mas está do lado Um pouquinho aqui Seca o pincel Risca Aqui também Eu vou botar um pouquinho de branco E aqui Eu vou usar o pincel Zero Pelo de Marta Para fazer Essa Esse espiral A gente usou bastante espiral Aqui nesse trabalho Para formar O final do tronco Aquela abertura Quando corta a madeira E aparece esse Esse espiral Lá o pincel Zero Seca E coloca logo O canudinho Vamos pintar os pés dele E salmão bebê Estou tentando correr agora Porque está muito Demorado Deixa eu ver Vou pegar o pincel Número 4 Se eu achar Não achei Vai ser o número 6 mesmo E aí Eu vou usar O salmão bebê Que é a cor dele Que a gente usou no rosto Vou pintar os pés Circula Circula Pinta no meio Agora Pega o caramelo Para poder fazer A sombra Que é a sombra Que a gente usou No rosto dele Vou usar o pincel Número 2 Para fazer Para usar o caramelo Pincel número 2 Vou passar ao redor da roupa Primeiro Vou suavizar Seca o pincel Suaviza Depois eu vou usar Do lado Entre um pé E o outro Vai passar Essa tinta Caramelo E vai puxar Para o seu lado Esquerdo Suavizando Vou passar Embaixo dos pés Do pé Esse aqui E o outro pé Também Quando eu for fazer A sombra lá Aqui em cima Tem uma dobrinha Aqui em cima Tem uma dobrinha Vou passar a caramela Aqui Seca o pincel Suaviza A dobrinha Para cima Dobrinha Para cima Certo Suaviza Para não ficar estranho Não ficar manchado Seca o pincel Pega o branco Lateral Lateral A lateral Aqui Circula Com o branco Até aqui Não passa Onde tem sombra Caramelo Tá gente Quando tem caramelo Tem que deixar Sem o caramelo Ou Sem o branco Liga Desculpa Coloca branco Aqui da lateral Branco Na outra lateral Suaviza 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 Aqui para dentro Para o lado Do salmão Bebê Não apaga O caramelo Por favor Coloca Bastante branco Aqui no meio Para dar Esse volume Na ponta Do pé Dele Certo A mesma coisa Aqui Na ponta Do pé Certo Eu vou colocar Eu vou colocar Mais branco Na auréola Quando a gente Tinha comentado Que estava Ainda molhado Colocar mais Branco Aqui Para poder Aparecer Bem Essa luz Dessa auréola Certo Vamos agora Para a roupa Dele Que vai ser Marrom É a cor Do cabelo Dele Marrom Depois a gente Vai usar Preto E branco Então aqui Dentro Da roupa Dele É marrom A manga É marrom Não estou fazendo Os pelinhos Ainda Deixo os pelinhos Para fazer Depois Circule Muito bem Os braços Circula Circula Ovelhinha Ovelha Pinta Dentro Aqui É o local Onde a gente Vai colocar O marrom Circula Circula O braço Circula A patinha Da ovelha E aí E aí E aí E aí E aí Pinta Dentro Seca o pincel Pega o preto Circula 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 ao redor Da Da ovelhinha Do braço Aqui Aqui tem uma linha Separando A manga Da roupa Dele Para Separando Aqui Do Da parte Interna Da roupa Aqui Ao redor Do braço Tem Aqui embaixo Ao redor Da patinha Da ovelhinha Essa patinha Desapareceu Um pouquinho Porque Ficou Rústico Com o marrom Mas aí Depois a gente Vem com o branco E dá Uma reanimada Aqui Circula As patinhas Da ovelha Suaviza Aqui Também Suaviza Vou acender Logo Essa patinha Vou usar O branco Tá mais Branco Aqui Mais Branco Aqui Então ela Aparece Um pouquinho Mais Agora E aí Nós iremos Fazer Pegar O pincel Zero Sim Colocar Logo O branco O branco Um pouquinho Do branco Aqui No meio Olha Gente Não é Na ponta Não Na ponta Nós vamos Colocar O pelo Dessa Pele Do animal Que é a roupa Dele E aqui 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 na Na manga Também E aí O que é que eu vou fazer Pega o pincel Zero O preto A ponta Do pincel Molha lá Com um pouquinho D'água Mistura Para ele ficar Bem molinho Certo Seca o pincel Tira o excesso Do preto Pega só A pontinha E começa A fazer Os pelinhos Os pelinhos Da roupa dele De preto No marrom Certo A mesma coisa Aqui A mesma coisa Aqui Como é pelo De animal A gente tem Que tentar Imitar O pelo Do bicho Certo Posso colocar Um pouquinho Mais de pelo Aqui Na parte De dentro Ali na manga Não precisa Mas aqui Precisa Um pouquinho Porque o espaço É maior Pronto Pelo pronto Que é a roupa dele Vamos para A mãozinha E o braço Pincel Coloca o canudinho Guarda Vamos tomar Aguinha Né Agora Nós iremos Pintar Salmão Bebê O braço Salmão Bebê Caramelo E branco Tá Pegar um Pincel Número Dois Deixa eu Pegar Aqui A tampa Do marrom Pincel Número Dois Salmão Bebê Pinto o braço Tá quase Terminando É a água gelada Um pedaço Do braço Dele Que tá aparecendo Aqui Não é isso A mão A mão Seca o pincel Pega o caramelo Circula O pelo Da ovelhinha Aqui E a pata Do lado Seca o pincel Suaviza Né Deixa eu passar Logo aqui Passar Aqui também Que é a sombra Seca o pincel Suaviza 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 Vamos agora Para o branco Passar branco Aqui Branco aqui Branco aqui Puxa Para cima Cuidado Para não apagar O caramelo Branco Aqui Um pouquinho Aqui Circula O braço O ombro Dele Suaviza Suaviza Aqui Também Cuidado Para não apagar O caramelo Está pronto A mão E o braço Vamos para A última etapa A penúltima Né Que ainda tem o olhinho Deixa eu pintar logo o olhinho A pontinha A pontinha do pincel Sobrancelha 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 O olhinho Aqui também tem um olhinho Aqui tem o nariz Aqui tem o nariz Aqui tem uma linha Como o outro tem Né E aí E aí Deixa eu só puxar Aqui Aqui Acho que Pronto Agora Agora nós iremos Colocar o branco Na pontinha Com pincel zero De lado Um pontinho Um pontinho Aqui Um pontinho Aqui Um pontinho Aqui E um pontinho Aqui Muito pequeno Tá gente Super delicado Lava o pincel Enxuga ele Bota o canudinho Guarda Vamos agora Pra última Última etapa Bate a tinta E aí Você coloca O branco Que é A lã Da ovelhinha Eita Bati de novo Para de balançar Homem E aí Coloca o branco Faz Todas Essas Essas Partes Que estão Arredondadas Direitinho Senão Não vai parecer Que é o algodão Encaracolado Tá Então Circula Aqui Faz A parte Arredonda Daqui Do pelo Arredonda Arredonda Olha Tá vendo E aí Circula Pinta Aqui Bateu Ali no Caramelo Mas O cinza Vai tirar Cabelo Aqui Tá Em cima Da orelha Aqui Embaixo Circula Aqui Arredonda Né Arredonda Aqui Querendo Querendo Contornar Tudo De preto Né O de Rústico Aí Se for O olho A boca Tudo Bem Alguns Pontos A gente Pode até Contornar Mas Tudo Contornado Fica Muito Estranho Aparecer Aquelas As pintura As pintura De antigamente Que Tudo Se contornava De preto De branco De preto Que não Existia Rústico Né Vamos lá Eram cores Básicas Da Acrilex Preto Azul Amarelo Vermelho Não Tinha Muitas Cores E Agora Você Vai Colocar O Cinza Deixa eu Ver O Cinza Você Vai Circular Este Cabelinho Aqui Que Tem Uma Linha Não É Isso Puxa Pra Cá Já Está Para Sentar Vai Circular A Orelha Até Aqui Vai Circular A Boca E O Queixo Até Aqui Aqui Vai Circular Essa Patinha Que Está Encostada No Rosto No Focinho Aqui Tem Que Suavizar Aqui Tem A Sombra Da Mão Certo E Aí Vamos Fazer Só Tirou O Excesso Que Tem Muito Aqui Pronto Agora Nós Vamos Usar Aquele Pincel Menor Zinho Pincel Zero Pelo De Marta Vamos Fazer Uns Caracóis Uns Como É Espirais Vou Fazer Assim Depois Vou Passar O Pincel Zero Como Eu Fiz Na Outra Né Fica Mais Fácil Para Poder Suavizar Desse Modo Dá Para A Gente Ver Que É Um Enroscadinho Que É Da Própria Ovelha Que Tem Esse Algodão Zinho Todo Encaracolado Lava Pincel Bem Lavadinho Junta As Cerdas Fecha Bota Canudinho E Guarda Vamos Tirar O Excesso Agora Desses Que A Acabou De Fazer Então Suaviza Se Suaviza Justamente Passando O pincel No Mesmo Sentido Do Caracol Cheirinho Bom Da Tentar Salmão Beber Porque Tem Cheiro De Alfazema Deixa eu só Fazer Um Concerto Ali Que Tá Me Incomodando Com Branco Que Bateu No Caramelo Né O Branco Aqui Aqui E Aqui Pronto Está Feito O Nosso Trabalho Deixa Ver Se Falta Mais Alguma Coisa Eu Quero Só Acrescentar Um Pouquinho Mais De Branco Aqui No Pé E Aqui Também E Aí Eu Fico Satisfeito Tá Bom Então Está Aqui Nosso Trabalho Deixa Eu Tentar Tirar Aqui Nosso Trabalho Do São João Espero Que Tenham Gostado Desculpa A demora Que Realmente Esse Trabalho Dá Muito Trabalho Porque Tem Muito Muito Objeto Pequenininho E Minúsculo Né Então A gente Tem Que Ter Realmente Um Pouco Mais De Paciência Tá Bom Beijo A Todas Espero Vocês Na